Então vamos lá, vamos para os campos aqui, aqui nós temos o campo, nome que vai virar descrição Primeiro deixa eu ver o tamanho que está isso aqui também, vamos atualizar aqui a contas a pagar Não, aí ele está bem pequeno, vamos colocar aqui A descrição ela tem que ter pelo menos acho que 4 campos aqui, que seria o ideal Descrição e descrição Pronto, aqui depois da descrição nós vamos trabalhar com o fornecedor Então ele vai ter que fazer a seleção do fornecedor caso obviamente exista um fornecedor Então pode ser 4 também, fornecedor Aqui nós já sabemos que não é um input, a descrição ela é obrigatória Eu acho que eu coloquei ela como obrigatória Aqui no fornecedor nós vamos pegar como base na tabela de membros Deixa eu ver se eu fiz aqui, fiz, então é isso aqui que eu preciso Vou pegar esse select Vou colocar ele aqui em cima Ele vai selecionar os fornecedores Aqui é só isso mesmo e vai mostrar pelo nome O campo nós vamos chamar de fornecedor E fornecedor Está feito aí Aqui abaixo nós vamos ter depois do fornecedor O valor Então vamos colocar o valor aqui como 4, ou seja, o último campo E aqui vem o valor Aqui é text E aqui é valor Pronto O placeholder do primeiro insira a descrição Então está certo Não tem esse quarto que é data de nascimento Essa data, na verdade, ela vai ser vencimento Então ela entra aqui na próxima linha E vai ser vencimento Aí eu já troco aqui para vencimento E aqui para vencimento E tudo bem, ele pode pegar aqui a data de hoje Vamos colocar aqui Data atual Além do vencimento Ele tem o usuário que cadastrou O usuário baixa Data da baixa E frequência Então nós já vamos entrar aqui com a frequência Frequência Essa frequência não vai ser um input Essa frequência agora Vai ser aplicada através de um select Esse select Se você quiser continuar utilizando o select to Tranquilo Não faz diferença nenhuma não Vou pegar ele aqui Se bem que Ele pode me dar problema Quanto a Condição aqui Classe igual Mas vamos ver Aqui em vez de fornecedor Vai ser frequência E ele vai passar os dias Então como ele vai passar os dias Nós temos que fazer assim Vamos colocar o option E o option Vai receber um ID De 1 Que é a primeira frequência Que é diária Só confirmar se é isso mesmo Que eu tinha feito aqui no financeiro Aqui por exemplo Eu tenho as frequências Que eu vou seguir a mesma estrutura Só que ali eu não estou cadastrando as frequências Porque aqui já era algo mais voltado para isso Não Uma vez é zero É verdade Porque ele não vai ter Nenhum dia Então essa primeira frequência aqui Ela é Uma vez Aí depois eu tenho uma conta Que pode acontecer De forma diária Semanal e mensal Não vou colocar mais Vocês podem colocar mais Aí depois Caso tenha necessidade Então diária 1 Semanal 7 Ó Esse ID aqui eu viajei Que é value E aqui mensal 30 Pronto Ok E aqui eu fecho o meu select E acredito que já esteja Tudo certo ali Vou voltar aqui Vou atualizar Vamos clicar em nova conta Ai 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 Já não está abrindo Vamos ver aqui então Se tem erro Seleciona os fornecedores E ordene pelo ID O fornecedor tem As informações corretas Aqui fecho o select E fecho o meu if Não tenho porque ter dado o erro Vamos olhar aqui dentro do inspecionar Para ver No console o que ele está apontando Ah não Não é porque aqui embaixo Eu estou verificando algumas coisas por ID Só que ali Eu já troquei essa informação Então por exemplo Aqui ele vai tentar limpar Ele já não tem mais cargo Ele tem fornecedor Aí ele não Não encontra porque o elemento não existe Aí claro que vai ter erro mesmo Vou atualizar E vou clicar de novo Então está aí a descrição Aqui vem os fornecedores Aqui vem o valor Aqui vem o vencimento Aqui vem as frequências Está vendo? Maravilha Maravilha Sof Petersen Vamos lá Maravilha Atos